Que bom, parabéns Rita, pela agenda cultural, doutora Miele aí, irmã do nosso querido doutor Ricardo Teixeira, homem que deixa as pessoas com sorriso lindo, bonito, não é não? Acordar, olhar para o espelho, sorrir, porque tem que sorrir, quando acordar tem que sorrir. Para a vida é agradecer a Deus pelo dia que deu de graça para você, ok? Tá bom. Hoje, sexta-feira, é o dia dele, o dia de Djalma Rodrigues está trazendo o doutor de Cival, Gonçalves, que é o convidado do Djalma, né? E ele tem um projeto muito bonito que fala de paz. Quando se fala em paz, todos nós queremos saber o que o doutor de Cival tem a falar. Mas como ele é convidado do Djalma, eu cumprimento primeiramente. Boa tarde, doutor de Cival, tudo bem? Boa tarde, Cirilo e José Cirilo. E é um prazer estar aqui na sua presença e poder falar ao seu público, né? Um pouquinho sobre o programa Pacto pela Paz. E o Djalma aí, que também encampou aí essa entrevista, e eu disse, mas eu estou sendo convidado. Convidado especial. Convidado de honra. Oh, que benção. Então, o convidado é todo seu. Qual a pergunta para mim, se a gente quer fazer ele? Eu quero saber dessa história. Vamos lá. Boa tarde a ele, boa tarde aos amigos e seus espectadores. Doutor de Cival Gonçalves. Ele é delegado de Polícia de Carreira, já está há mais de 20 anos no Maranhão, é pernambucano. E ele é o diretor executivo do programa Pacto pela Paz. E quem vai falar sobre o programa é ele. Vocês vão saber o que é o programa. Quem vai dissecar esse programa, que é importante para a sociedade maranhense, é o doutor de Cival. Doutor de Cival, o que significa, como foi criado o programa Pacto pela Paz? É um programa de Estado e um programa de governo, né? Esse programa foi instituído pela Lei 10.387, de 21 de dezembro de 2015, pelo então governador doutor Flávio Dino, que mandou esse projeto de lei para a Assembleia e foi aprovado por unanimidade, justamente criando um instrumento de interlocução, um instrumento de diálogo entre as forças de segurança, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro e de forma transversal as demais instituições do Estado e Municipal, justamente para que a população possa ter uma proximidade com as forças de segurança e as forças de segurança também com as comunidades. Esse programa, ele tem alguns pilares, né? Que um dos, justamente, a redução dos crimes violentos e lentais intencionais, que é os CVLIs, os latrocínios, que é matar para roubar, e a lesão corporal grave. Portanto, são pilares que temos que trabalhar com as forças de segurança, a Secretaria de Segurança Pública, que é comandada pelo delegado de Polícia, secretário doutor Gesso Portela. Eu estou, desde 2015, fazendo parte da equipe dele, a convite do mesmo, para que pudesse compor a equipe e, antes de assumir o programa, eu comandava a Superintendência de Polícia do Interior, e, conhecida como SPCI, comandava os 217 municípios, também, a convite do secretário, que são cargos de confiança, para que pudesse trabalhar, naquela época, a repressão, que é atividade fim, e agora eu trabalho a atividade meio, que é criando esse instrumento de interlocução, de proximidade, né? E, para isso, vem aí todo um escopo de criar estrutura dos conselhos. Ele está presente hoje em quantos municípios, o Pacto Pela Paz? De que forma? É, primeiramente, é importante esclarecer que, com a vinda do programa, né, dentro da lei de 10.387, se tem uma portaria, 513, 2016, que foi baixada pelo secretário de Segurança, Dr. Jefferson Portela, justamente para que haja o regramento como nós devemos nos comportar como forças e as comunidades, através dos conselhos. Os conselhos são instituídos através de todos os bairros aqui do Grande São Luís, são eleitos de 7 a 25 membros, por homologação a primeira eleição, porque eles que escolhem os próprios conselheiros. Ah, sim. É, nós não escolhemos conselheiro, quem escolhe é a própria comunidade, de 7 a 25 membros, e nós capacitamos, né? Vamos capacitar com a legislação constitucional, a legislação comunitária, todos esses trabalhos de informações para que eles saibam se conduzir. Portanto, primeiro é instituir os conselhos, instituir os conselhos, eles vão ter um mandato de dois anos e pode concorrer para mais dois anos. Portanto, passarão quatro anos de forma democrática e eleita, porque cabe a nós fazer todo o regramento, depois saber quem é aquele conselheiro que está vindo, tem que ter limbar da reputação, não pode ter nada que desabone a sua conduta, porque ele vai passar a ter informações... É um acompanhamento, né? É um acompanhamento, né? Eles têm autonomia para trabalhar, políticas públicas de segurança. Eles não fazem polícia, eles fazem política pública de segurança. Doutor Distribal, quando se fala em conselho, e os conselhos, os conselheiros pela Paz, né? O conselho tutelar, hoje, em São Luís, no Maranhão inteiro, ele, a disputa é muito acirrada, o cidadão se eleger é conselheiro, até porque tem uma remuneração. Eu lhe pergunto, há remuneração, algum benefício para o conselheiro pela Paz? É. Antes de te responder, eu vou te responder quantos conselhos tem. É, que eu não esqueci a sua pergunta. Como funciona a engrenagem, né? Nós já estamos com 43 conselhos aqui na Grande Ilha. Todos os bairros de São Luís têm conselhos que já fazem interlocução, faz reuniões, manda exato com as suas demandas, a melhoria do policiamento, ali, de iluminação, para que a gente intervenha. O secretário, muitas vezes, o doutor Gerson, faz o contato com o município, faz o contato direto com o governador, quer batalhão, quer delegacia, quer reforma, porque é um conjunto de ações, já que vai vindo as demandas. Mas o conselho, ele não é remuneratório, não há nenhum pagamento peculiário. Ele é voluntário. Isso é que é voluntário. Ele é voluntário. Voluntário. Há uma dedicação, porque o ganho é grande. O efeito é sempre maior quando é voluntário. O ganho que há é justamente essa redução da criminalidade, do policiamento de proximidade comunitário. Só para tu ter uma ideia, Djalma e Cirilo, e os seus telespectadores, o que nós estamos fazendo aqui no Maranhão, que é modelo, porque em outros estados não existe essa interlocução, criando os conselhos propriamente dito, né? Cada um tem umas peculiaridades. Pernambuco é pacto pela vida, né? A filosofia tem semelhança, mas aqui é constituído os conselhos. Ou seja, o governo do estado disse, não, vai se colocar aqui as forças conversando com a comunidade e a comunidade conversando com as forças. Porque no passado recente, nem o próprio policial falava com o policial, o PM não falava com o civil, o civil não falava com o estado. Não, a determinação do secretário de Segurança é a integração e isso é real, né? Por mais que A e B queiram se esquivar, mas isso é real, né? Essa interação é importante. A interação. E aí vem o ganho, que é o ganho justamente de uma segurança de qualidade, uma segurança que possa reprimir de forma legal e com a força da lei, né? E os conselhos, apesar de não ser remunerado, os conselhos têm um grande ganho que é morar no bairro que você vai ter uma polícia que vai estar lá, porque é sabido já por todos que mais de 1.500 viaturas já foram colocadas pelo governo do estado, né? Promoções para que o policial possa estimular... Para que um projeto da natureza aconteça, né? Aconteça, para que... Tem que ter uma estrutura. Imagina, Cirilo, o policial andando na rua revoltado porque nunca foi promovido na vida. Várias promoções. Justamente. Mais de 10 mil promoções já foram feitas na polícia militar, a polícia civil agora houve toda uma melhoria de promoções da polícia civil, mas o ganho do programa Pacto pela Paz é a interlocução, é que você possa conhecer o comandante do batalhão, possa conhecer o delegado, possa conhecer... Aí não vale base patente, né? Vale a interação. Não, não, é interação. A patente existe. Até porque não há hierarquia entre o conselheiro e a polícia. É, justamente. Ao respeito, o que está acontecendo... Tem que ter o respeito. O que ocorreu no Japão, 1874, o Japão já fazia esse trabalho que nós estamos fazendo... Mais de um século, um século, um século depois. Há de 47 anos atrás, o Japão já fazia interlocução, se aproximava as polícias do Japão com as comunidades, com o sistema Coban. E o que é o sistema Coban? São postos policiais. O que é que o secretário tem determinado? A descentralização de batalhão. Quando você ouvia assim, 20º batalhão ali no Quatrac, aí tem a 3ª companhia. Essa 3ª companhia é do 20º batalhão, ou seja, ao invés de ter 200, 300 homens ali, se jogou para uma companhia ali... Decentralizou ali. 40 homens, vai descentralizando e vai se aproximando da comunidade. Cidade Olímpica. Cidade Olímpica, nós temos o 6º batalhão e se tornou 4ª companhia independente. E o Major Adão Nias que comanda. Ou seja, levando as forças de segurança para a próxima das comunidades e as comunidades para a próxima da força de segurança. Portanto, o que está sendo feito tem dado resultados, estamos no caminho certo, mas precisa que cada vez mais a população participe, a sociedade, para que haja essa interlocução verdadeira. É por isso que o doutor de Silva está levando... Eu achei muito bacana o Djalma ter trazido o doutor de Silva para cá. O que ele está falando aí, que você deve estar percebendo, e você vai tomar conhecimento para o mundo, das redes sociais, nós vamos jogar daqui a pouco o nosso link, é esse trabalho inédito que tem muita gente que não sabe, Djalma. Que funciona. A Secretaria de Segurança hoje funciona sob o comando do Ospernambucano, né, que mora muito tempo aqui. E Maranhense, que eu já tenho tido, cidadão maranhense. Já tenho tido. O trabalho que ele faz para você estar próximo dele. Muitas vezes as pessoas não têm conhecimento disso, tá, Djalma? Eu acho muito legal, um assunto inédito que você está trazendo para mim, que funciona. 15 para 21 são 6 anos. Exatamente. E agora as pessoas estão tomando conhecimento detalhado, apesar que eu acho que deve ter sido feito vários encontros, né, entre muitos, para que a sociedade tome conhecimento, mas nós precisamos pormenorizar essa sua opinião. Pormenorizar, levar às comunidades para que elas tenham um conhecimento mais detalhado. Eu acho que é assim que deve funcionar, né, Djalma? Com certeza. Eu pergunto ao delegado se a partir do advento do Pacto pela Paz, tem como a Secretaria de Segurança a ferir se houve redução no índice de violência nas áreas atingidas? Isso aí. Sem sombra de dúvida, né, sem sombra de dúvida. A Secretaria afere todos os dias e o secretário acompanha essa aferição. Isso é diário, né, doutor? Diário e ele determina, né, quando você vê. Mudou não sei o quê. Mudou que é para poder dar outro ritmo e dar outra celeridade e dar uma resposta. Você tem que dar resposta. Nós somos servidores públicos. Sim. Fomos formados numa academia de polícia militar, civil e bombeiro para servir a segurança do cidadão, né? Nós, e essa aferição ela é feita. Eu vou dar só um exemplo para aqui um dado. Nós chegamos em 2015, quando eu assumi junto com o secretário, me convidou a assumir, doutor Jeff Botella, em 2015 fui ser sub-intendente de Polícia Civil do Interior. As pessoas já me conhecem, até porque eu fui delegado da Cidade Olímpica por dois anos e fazia esse trabalho de proximidade, interlocução e ações sociais. Fui delegado também da Cidade Operária, né? Passei também um ano e meio na Cidade Operária. Bairro bastante povoado. É, me mandaram para bairros, né, que disseram assim, olha, você vai para lá, vou. Por que não vou? Primeira coisa que eu fiz, acho que é a bandeira... O problema da Cidade Olímpica era um seríssimo. O Brasil, com a comunidade, adquirir as bandeiras, adquirir a bandeira do Brasil, do Maranhão e da Polícia Civil, está lá. Achou. Astiado, todo mundo sabe isso na Cidade Olímpica. É interessante isso aí. Astiamos a bandeira. Pode dizer, eu estou aqui, viu? Exatamente. Nós estamos aqui, né? Essa foi a filosofia. A filosofia. Estamos aqui, o Estado está aqui, a polícia está aqui. Pronto. E a comunidade da Cidade Olímpica veio pintar a delegacia comigo. Ah, mas não tem quem pinte. Houve um mutirão para isso, né? Claro, a questão, a importância é que eles pudessem ser partícipes. Eu já fui com essa filosofia para que pudessem se aproximar. Porque, veja bem, nós fomos constituídos delegados. Eu que fui constituído policial militar, constituído bombeiro. Os senhores têm um papel fundamental que é a imprensa, que leva as matérias, leva a notícia. Inclusive, todo o trabalho que eu fazia lá, eu tinha o maior prazer de passar a notícia, porque estava me divulgando também. Claro, claro. Meus superiores estavam lá vendo, ah, realmente aquele... Às vezes a gente tem um colega que ele prefere não dar entrevista nenhuma, aí o pessoal pergunta assim. Não pode. Será que tem delegado lá? Será que tem comandante do batalhão? É isso que eu estava perguntando aqui da Pouca, claro. E você tem que divulgar até a publicidade. As ações têm que divulgar. É a publicidade que você tem que dar. Claro que tem a legislação aí que não pode apresentar o bandido. Por que não pode apresentar o bandido? Ah, o bandido é ele, não somos nós. E a população não pode ficar refém, né? O estuprador... Mas voltando aí ao Paco pela Paz, os índices são tão bons que... Eu nunca gosto de falar de número. Porque se eu disser a você que foi 18 homicídios na Grande Ilha, você vai dizer, rapaz, muito pouco. Não, são vidas. São o quê? Vidas. Vidas. E vida é vida. A gente não gostaria de... Pode ser dois, pode ser uma, mas é morte. Não gostaria de não tivesse nenhum. Perfeito. Teve uma redução de mais de 13%. Comparado com lá para trás, antes de 2015, todo mundo sabe que dava 80, 90... Era, exatamente. Chegou a ter 100 homicídios nessa Grande Ilha. Nós temos uma população, vocês me corrijam aqui, de mais de 1 milhão e 300 mil habitantes, que nós temos 3 cidades dentro de uma ilha, né? E a gente tem 18 homicídios. Mas, doutor, a gente percebe mesmo que em São Luís houve uma mudança fantástica com relação a problemas até de assaltos mesmo, né? As coisas foram muito contornadas. E a influência do Partido da Paz está bem aqui. Porque é o resultado do todo, né? É o trabalho que ele está fazendo sobre o governo, mas as pessoas não sabem. É a polícia, políticas públicas, não é? Eu vou dar um dado aqui que vocês vão ficar surpresos. Nós temos termos de cooperação técnica com o Senai, com a Defensoria Pública, com o Iverbelha, com outras faculdades que nós temos, eu posso dizer as faculdades, Pitágoras, Selma e por aí vai. Todas elas. Justamente onde nessas ações, ações sociais, essas ações sociais, faz com que nós nos aproximamos da comunidade, a comunidade se aproxime de nós. A gente quer que eles se aproximem da gente, né? Somos para servir. E aí, nessa proximidade, obviamente, contribui para que haja redução dos índices. Porque aqueles que participam conosco é o povo. O criminoso, ele não é da lua, ele é do bairro. É, justamente. E foi filho de seu Pedro, seu Manuel, seu João, seu não sei o quê. E houve um desvio de conduta e a gente tem que trazer ele para a linha, dar uma oportunidade. Aí, onde vem? Curso de capacitação técnica entre Secretaria de Segurança Pública, Pacto pela Paz e o Senai, o SESI. E aí, você tem curso de técnico de refrigeração, de motocicleta, de pedreiro, de cabeleireiro. O que a gente precisa é dar uma oportunidade. Os profissionalizantes, né? Os profissionalizantes, para que eles... Se integrem, né? É, passam... Para fazer uma manutenção de um ar-condicionado, não é menos de 100 reais. Uma limpeza no ar-condicionado. É, justamente. Aí você vai empoderar esses jovens para que eles possam ter uma profissão. E os índices vêm justamente aí, a favor. Porque vai tendo a redução. Nós temos, inclusive, eu trouxe aqui todo o mapa, tudo. Até ali com o rapaz ali. É um projeto detalhado isso daí. É, eu tenho aqui... Eu fiz aqui... Lá em Pernambuco, a gente chama fila, né? Aqui se chama cola. Cola. Ele colou. Cola. Cola. Só você. Os dados estão todos lá. Mas eu trouxe uma colinha aqui. Sim. Ó, agora em 2021, o CVLI, CVLI, agora, nesse mês, em outubro, outubro, tá aqui, ó. Menos 13% a redução, né? Sim. Menos 13%. Houve uma redução de menos 13%. Sim. É muito. É muito. É demais. É miserável. Nós estamos tendo... Em consideração, o que era? Meu querido, nós estamos falando de uma população de mais de 1 milhão e 300 mil habitantes. É mais. Eu acho que é mais. Eu acho que é mais. Nós tivemos aí a pandemia, que... Lógico. Um ano e tanto aí de pandemia, perdemos colegas, vários, na polícia. Exatamente. Se eu for falar o colega delegado fora policiais militares, porque a polícia, ela não parou. A polícia militar continua prendendo de mão lá os bandidos, os criminosos, fora da lei, né? E muitos policiais militares vieram a óbito, de oficial a soldado, de delegado a agente de polícia. Todo mundo sabe, como cidadão também comum, mas a polícia, ela não pôde parar. E aí, o programa tem se expandido para todas as cidades do interior. Inclusive, no próprio programa do governo do estado, do governador, do item 17, fala a interiorização até 2022. A meta é ter o Pacto pela Paz em todas as cidades. Portanto, nós já temos 110 cidades com o Pacto pela Paz. Mas, caso não tivéssemos aí a questão da Covid, nós estaríamos já fechados. Mas nós vamos atingir essa meta até 2022. Mais de 55%. Na capital, nós... Exatamente. Na capital, nós já temos em todos os bairros. Todos os bairros. E a redução tem ocorrido à medida que haja participação popular. Mais investimento, mais polícia, mais capacitação, mais promoção. Porque promoção incentiva o policial. Ele tem uma obrigação. Eu vou dar um exemplo. Se paga por arma apreendida. Cirilo, se apreender um revólver, uma pistola, o governo do estado paga 300 reais através da Secretaria de Segurança Pública. Se for uma arma longa, é 1.500 reais. O que tem apreendido aqui de armas... Isso é uma coisa que a gente não sabia. Mais de 3 mil armas tem sido apreendidas. Mais de 3 mil armas? Todo dia a PM apreende armas. Todo dia a Polícia Civil apreende armas. E armas são vidas que deixam de ser ceifadas. Portanto, a esse estímulo, o governo do estado, o governador, através do decreto, já se pagou um dinheirão aí, pode-se dizer... Os policiais que apreendem as armas, né? Com a apreensão das armas. Quem tem que estar bem armado é a Polícia. Justamente. Quem tem que estar bem preparado é a Polícia para o enfrentamento do combate ao crime. Isso aí tem que haver dentro da força, dentro da lei. Eu nunca precisei ultrapassar os limites da lei. A lei diz isso, a gente vai usar a lei. O senhor traça um cenário muito positivo do qual o senhor trabalha, o senhor pertence, é da Cúpula, lógico, natural. O senhor lhe pergunta, do ranking nacional, como é que está o sistema de segurança do Maranhão? Olha, eu sou delegado de polícia, né? A minha condição é de policial. Óbvio, eu estou no cargo de confiança, mas eu sou delegado de polícia. Na hora que o gestor quiser que eu vote para uma delegacia, eu voto para uma delegacia. A Vila Luizão está... Não, em qualquer lugar. Não tem problema. Não, não faço questão. O Padre Luizão é a maior área demográfica da América Latina. Eu trabalhei na Cidade Olímpica, que é uma das maiores também da América Latina. Estou falando da Cidade Olímpica, aliás. Cidade Olímpica, exatamente. Eu passei dois anos lá. Nunca foi ameaçado. Sim, mas o João perguntou, foi interessante. Nunca foi ameaçado de volta. Mas, se a gente for comparar o Maranhão com outros estados, nós estamos muito bem. Por quê? Eu me comunico direto com o pessoal de Pernambuco. Se eu te disse que 18 homicídios foi neste mês, 18 homicídios é num dia lá na capital. Aonde? Pernambuco? Pernambuco. Recife, né? Recife. É uma cidade violenta demais. E aí, nós saímos das 50 mais violentas do mundo. Falta política pública ou é... Falta política pública lá, doutor? Eu acredito que não seja... A população é de quanto? Eu acredito que lá deve ter 1 milhão e 600 mil habitantes. Aqui a gente já está em 1 milhão e 300 mil. É, não é tão assim. Não, Pé. É muito pouco. É claro que a gente... Essa Covid deixou a população, muita gente aí, desemprego. Mas não justifica você... Ah, eu sou bandido porque eu estou desempregado. Ei, Pé, peraí. Não pode ser assim também, não. Né? Eu sei que contribui, mas não pode ser assim. Agora, veja bem. Nós, além de aferirmos os crimes, cada crime que ocorreu, e esses crimes é acometido, em sua maioria, pelos faccionados, um matando o outro por conta do território, a maioria usa tornozeleira. Não é porque o juiz e o promotor quer, não. É porque a lei do país... Determina isso. Ela determina e é benéfica para isso. Pronto, pronto, pronto. Tá certo? E isso contribui de sobremadeira. Eu vou dar um exemplo. Eu fiz a prisão de um indivíduo, na cidade olímpica, que ele tinha cometido quatro homicídios. E ele... Eu perguntava, como é que tu está solto? Tornouzeleira. Eu disse, não, doutor, porque eu tenho um bom advogado. Mas por que é que eu tenho um bom advogado? Porque as leis são muito frágeis. Até o bandido sabe disso, né, cara? Eu não estou falando homicida, eu não estou falando o cara que deu uma tapa no outro, brigou. Você vê o que o doutor Seval está falando aí. Eu tenho cuidado. Isso contribui. Isso contribui. Porque a impunidade é geradora da violência. Justamente. A impunidade. A impunidade. Se você pegou... É o meu ponto de vista, né? Eu falo agora o meu ponto de vista como delegado de polícia. É. Não como a instituição, a instituição em geral falando. Eu falo, é o meu ponto de vista. É... Se você pegou 10, é 10. Poder nada há 10 anos. 30 anos por homicídio. 30 anos é 30 anos. Vai ter que cumprir. Estão matando mulher no Brasil como quem mata passarinho no mato. Não podemos. A sociedade não pode mais aceitar isso. A polícia faz o seu dever. Djalma, todo dia se prende. Todo dia os delegados estão fazendo flagrante. Todo dia os policiais militares estão na rua para manter a segurança da população. Portanto, os nossos índices são muito bons. Agora, óbvio, quando você... Tem crime? Tem crime. Onde tem gente? Eu sempre brinco. Onde tem gente, tem dinheiro e tem cachaça, tem o que não presta. E não sabe o que vai acontecer de trás de uma porta. Eu digo gente porque está ali aquela multidão de gente. Então o cara olha para a mulher do outro e daqui a pouco o cara... Pronto. Não é? Agora, os índices, o que eu estou lhe falando são índices estatísticos, aferidos. Muito bom. Cada um está ali. Eu posso ler aqui. Se quiser eu puxo ali dizendo quem foi, qual foi a cor, onde foi, que hora foi, qual foi o bairro. Porque nós temos todo um georreferenciamento de toda a ilha. Dizer que o ator principal de tudo que está sendo feito no Pacto pela Paz é a população, é a comunidade, é a sociedade. E eu não tenho dúvida que a participação popular, que é o direito da Constituição de 88... Lógico. Nós já estamos, se não me engano, em 88, uns 33 anos, mais ou menos. O tempo vai passando, a gente vai... É rapidinho, né? É, 33 anos a Constituição. Entrei na polícia. Boa, boa. Na época que era um período de ditadura, né? Justamente. E eu já vinha uma mentalidade, uma visão de servir a sociedade como nós fazemos. Agora, o investimento é grande, mas quando se tem um crime, gera uma polêmica muito grande, que é verdadeiro, né? Porque houve um crime e morte é morte, como eu disse. Não gostaríamos que tivesse nenhuma. Mas os índices, eles são muito pequenos em relação à população e o que está ocorrendo no país. É isso aí. Ó, o que o doutor de Cival acabou de falar, ele vai retornar aqui, Djalma. Porque a minha cabeça, hoje eu acho que nós estamos dando mais de 25 minutos, um programa aqui sensacional, o que o doutor de Cival acabou de levar ao conhecimento da sociedade, e não é do Maranhão. Isso vai para o Brasil e para o mundo. É o conhecimento dele como policial, para saber que existe esse pacto pela paz, que é voluntário, que você tem que tomar conhecimento, que você tem que participar. Em outras palavras, você é um policial, como diz o repórter, por um dia. Você é policial também por vários dias. Entendeu? Então, muito bacana, muito obrigado pela presença deste homem, que tem uma sabiedade jurídica policial muito bacana. Vou convidá-lo mais uma vez, você vai convidá-lo, para discutir outros e outros assuntos sobre, por exemplo, saídinha temporária. Aí não sei o quê, como é que acontece com isso? Quer dizer, tem tanto assunto que a sociedade precisa tomar conhecimento, como diz o doutor de Cival, as ações precisam ser divulgadas. Eu tenho certeza que o governo do Estado, hoje tem o governador Flávio Dino, amanhã tem outro, virão outros e outros, mas essas ações desse projeto são fenomenais as ações. Muito obrigado por ter trazido o homem dessa postura, dessa linhagem de conhecimento dentro da segurança pública, que vai enriquecer o nosso programa e vai enriquecer a sua mente. Muito obrigado pela sua presença, você está convocado, viu? Para retornar, né, Jor? Pode falar o que quiser para ele aí. Eu agradeço a sua participação, doutor de Cival, o convite, que você atenciosamente atendeu aqui, mobilizando o seu tempo para esses esclarecimentos ao programa dos telespectadores do José Cirilo na TV. Olha, da próxima vez, doutor de Cival, vai ter esses dados, nós vamos colocar no centro de exibidor, para ele ir falando aí, mostrando no vídeo, tá? Eu concluo dizendo, primeiramente, agradecer o convite do Djalma Rodrigo, o seu Cirilo, né, alguns colegas. Você vai dar entrevista lá no Cirilo, inclusive a comunidade está sabendo que eu estou aqui agora, a comunidade, dizer que o programa é um programa do povo, isso veio para ficar. Abraça. Eu já sou um delegado, já estou com 35 anos no serviço público, eu faço o que goste e gosto do que faço, né, porque esse serviço é muito bom. Agora, a população não pode jamais deixar de participar, a coordenação do programa Pacto pela Paz, situado lá na Secretaria de Segurança Pública, a Secretaria de Direitos Humanos também tem um membro, que é a subcoordenadora, né, que a doutora Amanda, que é a subcoordenadora, né, que a gente também dialoga, porque é um arcabuço, né, para que possa levarmos essa esperança, não de esperar, a esperança de buscar, e que a população pode vir conhecer aqui o programa Pacto pela Paz, primeiro andar, prédio da Secretaria de Segurança Pública, estou lá próximo ao Secretário de Segurança, ele está lá no gabinete dele, eu estou lá no meu gabinete, é com todos, porque o Pacto pela Paz não é de Cival, não, o Pacto pela Paz somos todos nós, né, não é de Cival, eu estou sendo um instrumento para fazer com que ande cada vez mais um programa para atingir até 2022 todos os interiores. Ok, sabe o que o doutor Sal quer dizer? Você também é responsável. Vá lá, conheça, porque eu tenho certeza que vai visitar, depois dessa entrevista vai bombar, e as coisas vão ser muito melhores se você der a sua parcela de contribuição. Ok? Vamos aos nossos comerciais, não se preocupe que eu estou vendo o zap aqui, pum, 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 estou só ouvindo aqui, eu vou já saber o que perguntar e a gente vai conversar. Daqui a pouco a gente volta, já, já.